Nós estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, neste tempo em que nosso arcebispo está viajando, então mais uma vez tenho a oportunidade de poder estar aqui com você para poder refletir sobre temas relacionados à nossa vida de fé e aquilo que pode nos ajudar em nossa espiritualidade. Todos nós sabemos que estamos nos preparando para o Congresso Eucarístico Nacional, que nossa Igreja irá sediar, sendo esta estação de todo o Brasil aqui na Arquidiocese para este grande momento de reflexão, de oração e de grande espiritualidade eucarística para todos nós. Nessa ocasião dos 400 anos de evangelização aqui em nossa Amazônia e também o Senhor nos concedeu a alegria de poder viver este Congresso Eucarístico Nacional em nossa Arquidiocese, neste tempo em que a Igreja no mundo inteiro está vivendo o jubileu extraordinário da Misericórdia. Nós estamos sempre fazendo esta reflexão entre a Misericórdia e a Eucaristia aqui para a nossa Arquidiocese e para o Brasil inteiro, que irá viver então esta grande celebração. Nós tivemos e acompanhamos os congressos eucarísticos que estão acontecendo no mundo, por exemplo, Portugal, que realizou o Congresso Eucarístico no mês passado e agora se prepara a Itália já em setembro para celebrar o seu Congresso Eucarístico. O Brasil celebra o Congresso Eucarístico em agosto e isso então nos ajuda a entender realmente essa grande oportunidade de nos voltar para a Eucaristia e experimentar nela a Misericórdia do Senhor. Pensei, portanto, de poder nessa série de programas que nós iremos fazer agora, poder refletir nesse tema da Misericórdia para que depois nós possamos ligá-lo ao que diz respeito à própria Eucaristia e como os Papas refletem sobre a Misericórdia e também relacionado àquilo que a própria Igreja, nesse grande mistério da Eucaristia. Assim, meus irmãos e irmãs, nós, refletindo sobre esse tema da Misericórdia, nunca é demais nós podermos pensar e lembrar o quanto que essa Misericórdia faz bem à nossa vida espiritual. Espiritualidade significa vida no Espírito e tudo aquilo que é relacionado à Misericórdia é relacionado à nossa vida espiritual. O que nós poderíamos entender sobre Misericórdia? Você na sua paróquia, você na sua comunidade, você está sempre ouvindo falar dessa Misericórdia, nossos subsídios litúrgicos, folhetos e até mesmo em próprios estudos que nós fizemos e estamos fazendo sempre relacionado ao tema da Misericórdia. O Papa Francisco insiste sobre a reflexão da Misericórdia de Deus e, para nós, de uma forma particular, o que significa a Misericórdia? A Misericórdia, portanto, num termo bem simples como conceito, a Misericórdia vem do latim misericordis, ou seja, ter piedade do coração, vir ao encontro do coração naquilo que o coração necessita. Portanto, é quando o Senhor vê aquilo que no nosso coração nós sentimos necessidade, aquilo que falta e Ele vem, então, em nosso socorro. Ele vem até nós naquilo que nos falta. Isso é aquilo que nós poderíamos entender sobre a Misericórdia de um conceito realmente bem simples para que nós possamos entender de uma forma prática. Essa Misericórdia que vai se traduzir depois diretamente na nossa vida espiritual. O que que na vida espiritual, muitas vezes, nos tira a graça de Deus? São justamente os pecados. Os pecados nos tiram a presença e a graça de Deus. nos tirando a graça de Deus, nós sentimos aquela saudade pelo fato de conhecermos a Deus em nossa vida. Nós todos conhecemos a Deus, fazemos uma experiência de Deus em nossa vida por meio da oração, por meio da nossa prática de piedade popular, pela nossa espiritualidade. E essa vida, portanto, que nós temos de oração, de práticas de piedade, de devoção, fazem com que nós tenhamos o coração preenchido dessa graça de Deus, desta presença de Deus. Mas o pecado nos tira esta presença e esta graça. E nós vamos começando a sentir esta falta de Deus quando justamente nós sentimos essa saudade e essa necessidade de podermos, diante das várias situações que vivemos em nossa vida, de podermos realmente sentir o quanto Deus pode nos ajudar em tudo aquilo que nós precisamos. Daí, meus irmãos e irmãs, nós vamos entendendo que essa necessidade que nós temos de Deus, da sua presença, da sua graça, pode ser restituída de uma forma espiritual. E essa restituição da graça de Deus na misericórdia que nós podemos perder com o pecado se dá justamente no sacramento da reconciliação ou no sacramento da confissão. Gostaria primeiramente de poder falar com vocês sobre este sacramento que é muito importante em nossa vida. Na vivência do jubileu extraordinário da misericórdia, todos vocês já ouviram falar que passando pela porta santa, para se ganhar as indulgências são necessárias algumas práticas que completam para nós a obtenção desta indulgência plenária, ou seja, o perdão total das penas que o pecado deixa em nós mesmo quando nós nos confessamos. E até é uma coisa muito interessante, porque são conceitos da nossa própria doutrina católica, da nossa doutrina cristã, que nós já há séculos nós vivemos e que muitas vezes elas são perdidas. Porque, quem sabe na nossa própria vida, e vocês devem ter acompanhado muito isso, nós ficamos mais apegados à questão das normas e das leis, mas não da própria espiritualidade que é necessário ser vista e vivida para que nós possamos entender as leis e normas que nós vivemos na igreja. Os mandamentos de Deus, por exemplo, que não são simples normas, ou mandamentos que devem ser seguidos sem entender o que eles significam realmente na vida de cada um de nós de uma forma verdadeiramente espiritual. Então, uma das coisas que talvez nós precisamos hoje entender é a espiritualidade que nós podemos ter por trás de tudo aquilo que se vive na vida da igreja. Nós precisamos resgatar essa espiritualidade para que, dessa forma, nós possamos entender aquilo que nós vamos vivendo na igreja para não cairmos naquilo que, de fato, é um grande perigo hoje na própria vida da igreja. Pode ser um perigo que é justamente o moralismo e a ideologia. São duas correntes de pensamento que realmente não coincidem com a essência da igreja. E, por isso, então, esse tema da misericórdia é de fundamental importância para nós podermos entender aquilo que é a própria essência da igreja na pregação que os papas fizeram sobre a misericórdia para que, dessa forma, então, nós possamos continuar anunciando esta misericórdia de Deus e, assim, podermos atingir a essência do coração de cada um de nós, que é aquela que, sendo criada a imagem e semelhança de Deus, nos permite de poder, de fato, reconquistar essa imagem e semelhança que, muitas vezes, é ofuscada com o pecado. Por isso, uma das vias que o Senhor nos concedeu para obtermos essa misericórdia de Deus é justamente o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação. Gostaria de poder falar deste tema para vocês até como uma forma de retomada da nossa reflexão na nossa doutrina da igreja no que diz respeito ao que significa esse sacramento. Todos nós sabemos que o sacramento da reconciliação ou a confissão é um sacramento que, muitas vezes, na nossa própria vida, ele é visto de uma forma não muito positiva. Por quê? Porque a gente percebe, na maioria das vezes, primeiro, que, quando se fala de sacramento de confissão ou de reconciliação, nós já pensamos na vergonha que nós podemos ter diante do sacerdote ao contar os nossos pecados. Então, a causa dessa vergonha ou, segundo, por causa da crise do conceito de pecado que hoje nós também estamos atravessando na nossa vida religiosa, na nossa vida de fé. Hoje nós não estamos mais conscientes do que significa o pecado. O que é o pecado? O que são as consequências do pecado hoje? Parece que o pecado não tem muita consequência. Eu não sinto quando eu peco. É a igreja que diz que eu peco. Mas o que, para mim, é o pecado? O que eu entendi sobre o pecado na primeira Eucaristia? O que eu entendi sobre o pecado quando a minha catequista me falou sobre o pecado naquele encontro de catequese? O que significa o pecado quando eu me coloco no arrependimento dele diante do sacerdote, no sacramento da reconciliação? Então, qual é, para nós, o sentido do pecado? É este sentido do pecado que também influencia hoje na dificuldade que nós temos de poder ir e receber o perdão de Deus justamente nesse sacramento. Um terceiro elemento que também é expressão hoje do desafio que nós temos de poder ir ao sacramento da reconciliação para poder obter o perdão de Deus é justamente a ideia que se tem de que eu, diretamente a Deus, posso obter o perdão dos pecados. Eu me confesso diretamente a Deus porque é melhor, posso me confessar diretamente a Ele a qualquer momento, não preciso de horário, depois posso ir quando realmente eu tiver vontade. E então, para que é que eu tenho que me confessar também com o sacerdote, com o padre, se o padre é pecador como eu? Então, são esses três pensamentos que, se vocês perceberem, vigoram de uma forma bem mais expressiva no que diz respeito ao sacramento da reconciliação. Todas essas três expressões que dizem respeito à dificuldade de se entender o sacramento da reconciliação comprometem, portanto, este próprio acesso ao sacramento da reconciliação ou da confissão. Então, nós iremos aqui tentar refletir com todos vocês aquilo que significa o sacramento da reconciliação para que dessa forma, então, nós possamos entender que por meio deste sacramento eu posso obter a misericórdia de Deus, o perdão dos pecados. E assim, então, os sacramentos de cura, que nós assim chamamos, nós temos justamente no Catecismo da Igreja Católica. Então, eu vou usar o Catecismo da Igreja Católica, você pode nos acompanhar também nessa série de programas em que nós estamos falando sobre o sacramento da reconciliação. Nada melhor do que termos o subsídio do próprio Catecismo da Igreja Católica para que dessa forma, então, você possa nos acompanhar nesta reflexão. O sacramento da reconciliação que está nos parágrafos, a partir do parágrafo 14 e 20 do Catecismo da Igreja, onde justamente eu tenho toda a dimensão dos conceitos e de tudo aquilo que de fato significa o sacramento da confissão. É capítulo segundo, então, do Catecismo da Igreja Católica, já da sessão 13, em que fala justamente sobre sacramentos de cura. Os sacramentos de cura, que são aqueles sacramentos que tocam diretamente a nossa própria vida, o nosso coração, a nossa espiritualidade e fazem com que nós possamos, então, de fato, estar diretamente ligados à nossa experiência de conversão, nossa experiência de mudança de vida. Esses sacramentos de cura, que vêm do próprio Deus, todos os sacramentos, eles estão sempre baseados naquilo que é a Sagrada Escritura e a tradição da Igreja. Na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja, nós encontramos todos os fundamentos que dizem respeito a tudo aquilo que de fato significa o que se vive. E, portanto, nós iremos falar nos sacramentos de cura, onde se diz o Catecismo da Igreja Católica. Pelos sacramentos da iniciação cristã, o homem recebe a vida nova de Cristo. Ora, esta vida nós a trazemos em vasos de argila. As palavras são da 2ª Carta de São Paulo, aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Agora, ela ainda se encontra escondida com Cristo em Deus. Estamos ainda em nossa morada terrestre, sujeitos ao sofrimento, à doença e à morte. Esta nova vida de filhos de Deus pode se tornar debilitada e até perdida pelo pecado. O Senhor Jesus Cristo, médico de nossas almas e de nossos corpos, que remiu os pecados do paralítico e restituiu-lhe a saúde do corpo, quis que a sua Igreja continuasse na força do Espírito Santo sua obra de cura e de salvação, também junto de seus próprios membros. É esta a finalidade dos dois sacramentos de cura, o sacramento da penitência e o sacramento da unção dos enfermos. Esta é a introdução que nos dá o Catecismo da Igreja Católica, no que diz respeito, portanto, aos sacramentos de cura, sacramento da reconciliação e sacramento da unção dos enfermos. Nós iremos já, então, começar a falar sobre o sacramento a partir do Catecismo da Igreja Católica. Fique conosco ainda com o programa Conversa com o Meu Povo. Nós retomamos o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, fazendo uma série de reflexões a partir de hoje sobre a misericórdia de Deus, em base ao que nós estamos vivendo neste ano extraordinário do jubileio da misericórdia e nos mostrando aquilo que significa misericórdia de Deus e como nós podemos obter a misericórdia de Deus a partir do que são o que nós chamamos de sacramentos de cura. O sacramento da reconciliação ou confissão e o sacramento da unção dos enfermos. Nós falávamos no bloco passado que este sacramento da reconciliação da confissão é chamado um sacramento de cura, é por ele que nós obtemos o perdão de nossos pecados, os pecados que justamente comprometem e fazem com que nós possamos resistir a essa oferta da misericórdia de Deus em nossa vida. E por isso então, os pecados nos tiram da graça de Deus, os pecados nos tiram da vontade de estar na presença de Deus e esses pecados têm consequências na nossa própria vida espiritual. Para que nós possamos entender essa dinâmica, é necessário, antes de tudo, termos uma consciência do que significa a nossa vida espiritual. Nós temos a vida humana, vida biológica, onde, por exemplo, quando nós sentimos que temos alguma dor, estamos enfermos, o nosso corpo responde a determinados mecanismos que não estão funcionando muito bem, então nós logo procuramos o médico, para que ele possa, então, nos ajudar a ver o que está acontecendo, e assim nós podemos, então, retomar a nossa saúde ou a dinâmica natural do nosso corpo, do nosso organismo. A mesma dinâmica acontece com a nossa vida espiritual. Por mais que nós não sintamos, do ponto de vista sensível, ou seja, do ponto de vista corpóreo, mas nós temos também na vida espiritual a gravidade quando nós deixamos que o pecado, que é essa enfermidade espiritual que nós podemos viver, começa a comprometer a dinamicidade da minha fé. E aí, quando, por exemplo, diante da religião, diante da minha vida espiritual, tenho consciência da presença de Deus, tenho consciência da ação de Deus na minha vida, tenho consciência de que Ele intervém na minha vida, quando, diante das necessidades, dos desafios, eu preciso, mas quando a minha vida espiritual está comprometida, eu já não tenho mais a capacidade de poder entender aonde se está a presença de Deus. E até mesmo se podemos chegar a consequência mais grave que aquela de que, na essência do nosso coração, questionarmos até mesmo a existência de Deus. Vocês imaginem só como seria isso, meus irmãos e irmãs, nós questionarmos a existência de Deus, questionarmos a presença de Deus e, infelizmente, muitos de nós, na nossa caminhada espiritual, podemos ter ou viver este pensamento de que, de fato, Deus não influencia em nada em nossa vida. Isso é consequência maior e mais grave que os pecados vão, justamente, resultando na nossa própria vida. Quando eu tenho consciência daquilo que é o pecado, então, dessa forma, eu passo a ter necessidade de poder apagá-los da minha vida. Assim como quando o meu corpo enfermo precisa de saúde e, para isso, eu preciso, então, ir até o médico para que, justamente, eu possa entender o que eu preciso fazer para retomar a saúde, a dinâmica natural do meu corpo, a mesma coisa quando nós já começamos a sentir espiritualmente as nossas enfermidades, no que diz respeito à fé, ao entendimento de Deus, aquilo que Ele significa em minha vida, então, eu preciso recorrer àquilo que o próprio Deus me coloca à disposição, que é, primeiramente, a pessoa de seu Filho Jesus Cristo, que, na plenitude dos tempos, veio para nos mostrar a sua misericórdia, e, pelo próprio Jesus Cristo, que transmitiu à Igreja, como sacramento de salvação para todos nós, essa missão também de poder anunciar a misericórdia e de poder nos dar a misericórdia em Jesus Cristo. É aqui, então, que nós podemos recorrer ao que diz respeito à retomada da nossa saúde espiritual. E, por isso, então, é claro, a Igreja, baseada e fundamentada na fé, é aquela que pode nos oferecer justamente a cura para a nossa fé comprometida. É claro que, para isso, nós precisamos depois fazer toda uma catequese relacionada ao que nós precisamos entender para podermos chegar a essa consciência. Ou seja, primeiro conhecer para que depois possamos praticar. Aqui, muitas vezes, na experiência que eu tenho de poder dar diversas palestras na própria sala de aula, com os seminaristas, lá no nosso Instituto, e até mesmo na própria paróquia, no dia a dia, como paroco, ou na experiência de determinadas coisas que nós temos na vida da Igreja, eu percebo, de uma forma geral, o quanto que nós precisamos de catequese, o quanto que nós precisamos realmente de orientações que já existem na vida da Igreja. Nós apenas precisamos descobri-las. E uma delas é justamente esse livro no qual eu estou me baseando, que é o Catecismo da Igreja Católica. Portanto, é nele que nós iremos agora começar a entender o que significa esse Sacramento da Confissão. Sacramento da Confissão, Sacramento que nos permite de poder obter o perdão de nossos pecados e reconquistar, portanto, aquela saúde espiritual que nós encontramos na graça e na presença de Deus na minha vida. Nós, então, meus irmãos e irmãs, vimos na introdução do Catecismo da Igreja, no que diz respeito ao Sacramento da Confissão, antes de tudo, que este Sacramento nos ajuda a retomar a nossa vida, porque Deus nos dá um grande tesouro, mas em vaso de argila, em vaso de barro, como nos diz a 2ª Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Então, significa dizer que esta graça de Deus é tão forte, tão presente em nossa vida, mas é claro, nós somos humanos, nós somos limitados, nós somos também compostos tanto de força, mas também de fraqueza. E, por isso, então, o Senhor, sabendo disso, vem sempre em nosso socorro e mesmo diante das nossas fragilidades, Ele continua confiando em nós. É isso que é a beleza da expressão da misericórdia de Deus. Mesmo sabendo que nós podemos correr riscos, nós podemos, feridos, limitados, poder não aproveitar bem a profundidade do amor que Ele tem por nós, mesmo assim, Ele continua confiando porque Ele sabe que, de qualquer forma, Ele nos fez capazes dEle. Ele nos fez capazes de poder, de fato, entender que, apesar da limitação da nossa humanidade, mas Ele pode nos tornar fortes na fé, fortes na espiritualidade, fortes em nossa humanidade. E isso nos vem por meio de Seu Filho, Jesus Cristo. Então, o sacramento da reconciliação é, junto com o sacramento da unção dos enfermos, aquilo que nós chamamos de sacramentos de cura. Eles curam a nossa alma quando ferida, quando comprometida pelo pecado que nos afasta da graça e da presença de Deus. No capítulo 2, da terceira sessão do Catecismo da Igreja, nós falamos, então, dos sacramentos de cura, sacramento da penitência ou da reconciliação. E o que diz para nós, então, o Catecismo da Igreja? Aqueles que se aproximam no sacramento da penitência obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus e, ao mesmo tempo, são reconciliados com a Igreja que a feriram pecando e a qual colabora para a sua conversão com a caridade, exemplo e orações. Então, nós temos aqui no próprio sacramento da reconciliação o perdão dos nossos pecados. Uma vez foi uma pergunta que me fizeram numa conferência que fazia sobre o pecado e o inferno. Então, aquele que estava escutando me perguntava e, de fato, isso até me ajudou a poder, falava tanto do conceito de pecado, consequência do pecado e inferno que a pessoa me perguntou Padre, e como é que nós podemos, então, obter ou, então, tirar esse pecado e essas penas e consequências que o pecado ele resulta na nossa própria vida? E aí, então, me fazer lembrar que eu deveria nesse meio tempo também ter falado que o sacramento da reconciliação era justamente o caminho pelo qual, então, nós temos o perdão dos nossos pecados. Então, isso significa dizer, meus irmãos e irmãs, aqui, que o sacramento da reconciliação é justamente essa cura que nós procuramos espiritualmente em cada um de nós. Você imagina que se nós, por exemplo, quando crianças temos medo dos médicos, porque, imagina, toda a psicologia da criança em torno da pessoa que é estranha, a gente sai daquele mundo da nossa família, dos nossos pais. Temos, portanto, o receio das pessoas estranhas que não convivem com a gente. Quando nós crescemos, é claro que nós vamos procurar, vamos procurar os médicos, vamos procurar as pessoas. Quando nós temos medo, mesmo adultos, significa também consequências que nós temos para a nossa própria vida. Então, que consequências são essas? Se eu não vejo aquela enfermidade que eu estou desenvolvendo, isso vai comprometer muito a minha vida e terá consequências desde as mais leves até as mais graves. A mesma coisa também é quando nós temos medo de nos aproximar do sacramento da reconciliação. E assim, então, meus irmãos e irmãs, quando temos esse medo de nos aproximar do sacramento da reconciliação, nós perdemos a oportunidade de poder receber esta misericórdia de Deus. mas é claro, nós nessa série de programas que nós iremos fazer falando sobre o sacramento da reconciliação, nós iremos poder entender a beleza profunda que é nós podemos experimentar a misericórdia de Deus a partir do sacramento da reconciliação. Nós iremos então pedir as bênçãos de Deus para a nossa vida para que dessa forma então nós possamos ter sempre a coragem a força de pedir o perdão de nossos pecados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém.